Tenho tempo na língua e mostra respeito ao senhor e ao patrão Seguindo a matira talvez consigas escapar à vida de cão Então dizer se gostas não é profissão O vivo é como o vento no inverno, irmão Se o sol não reia, vais te a curvar na escuridão O vivo é mais forte as chuvas dicas no verão O vivo é de chuvas e baixar a solução Se o sol não reia, vais te a curvar na escuridão, irmão De volta a Lisboa, uma casa bonita Até era na boa, se eu fosse triste Não, não, não Mas este lugar diste, é uma vida à toa Estar bem na entrevista, mas a cara testoa E ao brilhoso dizer, na cara de cartões E num pobre sim, sem comer, e vão falar Até bom pra ti, não te jantar Também peguei-te, e até dava gente calorita Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Oh, 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 oh Obrigado.